As festas podiam ocorrer um bocadinho melhor, tendo em conta não o tempo que este ano até nestes últimos dias se revela favorável, mas a antecipação das festas do Sr. de Batozinhos, que já estavam bastante coladas às nossas, aproximaram-se ainda mais, o que não nos facilita, digamos assim, porque é uma concorrência muito desproporcionada às nossas possibilidades. E, portanto, já havia o facto desta proximidade, que é praticamente insuperável, tendo em conta que a festa do Sr. de Batozinhos é na terça-feira, o Sr. de Batozinhos, e a nossa é na quinta-feira da ascensão. Não podemos, digamos assim, dentro destas datas móveis, não podemos alargar o espaço que vai de uma à outra, o espaço de tempo. Agora, verificámos a estar que, além desta proximidade, ela foi intensificada com uma participação em oito dias do calendário do Sr. de Batozinhos, que não nos beneficia de todo.